Bom dia, meus caros amigos e seguidores do canal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje estou de novo no Parque Verde e vocês já devem ter percebido porquê. Venho testar a moto de um subscritor. Desta vez um modelo que me suscitava bastante curiosidade, um modelo novo. E estou a falar da Tracer 7, modelo de 2020, 2021, que eu vou já mostrar-vos. Aqui está ela. Tracer 7, nova versão da famosíssima Tracer 700. Aqui numa das conjugações de cores que, para mim, é a mais bonita de todas. A moto tem uma frente muito agressiva, muito bonita. Jantezinhas azuis, este azul Yama. Esta moto tem, como vocês sabem, a mesma mecânica e quadro da MT-07. Neste caso, com suspensões com mais curso. Com um guiador mais levantado, com uns avanços um pouco mais altos em relação à MT-07. E depois tem um vidro de proteção aerodinâmica, coisa que a MT-07 não tem. Protetores de mão que já vêm de origem, aqui com os espelhos embutidos. Excelente. As óticas devem ser, provavelmente, duas H4. Ou seja, dão médias e máximos. O vidro é ajustável. Penso que temos aqui esta pega que se levanta e ajusta-se. Eu não vou mexer porque, provavelmente, o companheiro terá isto regulado para o seu gosto. Este cinza é mate, não tem brilho. Já lhe pôs aqui umas protecçõezinhas. Portanto, tem aqui já o sistema de achado, que dá para encaixar umas malas laterais. Dá-me um jeitaço. A achado é igualzinha à minha, é a SH-48. Muito fixe. Depois, o que é que temos aqui? O motor é um motor com 72 cv, ou seja, tem menos potência, por causa das normas Euro 5. Tem menos potência, mas penso que tem uma entrega de binário um bocadinho superior. Gosto muito do pormenor ali do amortecedor, praticamente horizontal. Como podem ver, um defício, tudo muito compacto, tudo muito bem arrumadinho. Aqui uns protetores, os cogumelos. Esta moto pesa 196 kg a cheia, em ordem de marcha. Portanto, a relação peso-potência está muito bem, muito equilibrada. Aliás, para mim, esta moto é a mais equilibrada do segmento. Em termos de tamanho, de potência e de peso, para mim, é a mais equilibrada. Reparem aqui nesta corzinha dos coletores. O escape que vem por aqui abaixo. E depois termina naquela ponteirazinha pequenina. Muito fixe mesmo. Gosto bastante. Pronto, e querem ver o quadrante acender? É completamente digital. Aliás, já era, mas pronto. Mas agora já é um bocadinho mais sofisticado. Se não espelha muito. O que é que nós temos aqui? O gráfico do conta-rotações. O velocímetro. Mudança engrenada. O gráfico do nível de combustível. Odómetro. E relógio. Para mudarmos aqui o mandezinho no punho. Vamos regular. Trip Info. Passa para o Trip 1. Trip 2. Isto deve ser o consumo instantâneo. Consumo médio. Temperatura. Temperatura do motor. Temperatura externa. E outra vez o odómetro. Muito bem. Sim, senhor. Muito completo. E com a vantagem de termos aqui os comandos no guiador. Pronto. E depois tem aqui uma barrazinha para acessórios. Temos aqui o Start. 4 piscas. Piscas, buzina. Máximos médios. E aqui o passe. Pronto. É isto. Vamos andar nela. Vamos experimentar agora qual é a diferença nela. Que eu noto em relação aos modelos anteriores. Que eu também já testei. Vá. Até já. Então vá. Aqui está. 3 ou 7. Vamos para lá trabalhar. Para vocês ouvirem aqui o barulhinho. Está em primeira. Que coisa tão suavezinha. Reparem neste pormenor aqui do... A ficha USB. Que eu não tinha reparado. E agora o Pedro é que me disse. Que isto também tinha aqui uma fichinha USB. É empacável. Está muito silenciosa. O famoso CP2. Aqui a iluminação. Os luzes de presença ficam muito as giras. Eu gosto. Sinceramente. Eu gosto. É diferente. É fora do normal. Uma estética muito fora do normal. Mas é interessante. É harmoniosa. Bem. Isto tem 840mm de distância ao solo. O que não é nada animador para mim. Agora. Eu. Fico curioso. Como é que o MIG. Que é praticamente a minha altura. Como é que ele consegue. Andar tão bem nesta moto. Não é? Portanto. Eu tenho que perceber. Oscila-se entre um lado e o outro. Reparem. Pontinha dos pés. E este pé no ar. Mas pronto. Mas o banco é estreitinho. E acaba por. Por nos dar mais alcance. Espelhos aqui muito pertinho de nós. Eu agora estou habituado àqueles espelhos mais longe. Portanto. A auxiliar aqui. Alternar aqui entre o pé direito. Para poder mudar. Não é que por acaso. 840mm. Não parece nada. Parece-me mais baixa que a ANC. Ponto embreagem muito fácil. Ai. É tão curtinha a moto. A moto acaba já aqui. Tão fixe. Tem esta típica resposta em baixas. Muito boa. As espessões são macias. Pelo menos parece-me. Aqui neste paralelo. Parece-me muito macias. A moto é curtinha e leve. Tão leve. É se for conduzir uma 300. A moto é mesmo muito leve. O acelerador. É só um toquezinho. E ela. Manda logo um encontrão. Ora bem. Ai. Tão equilibrada. Em baixa velocidade. Ali naquela curvazinha. E ela é muito equilibrada. Bem. Em termos ciclisticos. Está. Top. Reparem. Como ela entra aqui na curva. Muito leve. Muito fácil. E muito certinha. Parece-me a 300. Nós andamos aqui entre as 3, 4 mil. Isto é uma motinha dócil e leve. Se deixarmos passar ali as 5 mil. Aí sim. O CP2 começa a. Começa a ficar estupidamente rápido. Vai muito fácil. Muito estável aqui a curvar. Muito ágil. Aqui o guiador largo. Permite aqui uma agilidade. Fantástica. Para a posição de condução. Vou direitinho. Não levo os braços muito esticados para a frente. Vão a uma distância perfeitamente correta. Nem vão muito levantados. Nem muito baixos. Vão aqui mesmo. Equilibrados. Bem equilibrados. Um pouco mais abertos. Do que. Sei lá. Talvez. Do que a ANC. Que eu tenha experimentado ultimamente. E que eu tenho um termo de comparação é com a ANC. É um guiador. Pense-me ser um pouco mais aberto. Mas é muito ágil. Nós basicamente. É como se sentíssemos. O pneu 180. Aqui por baixo de nós. Estamos a copiar a estrada. De uma forma. Muito. Muito precisa. Sexta. A 100. Vamos pôr isto a 100. A 100. Vamos às 4.000. 4.500. Vamos pôr a 120. 120. 5.000. 5.000 e pouco. É basicamente. É como a minha. Como a minha GSX. Sentimos aqui alguma pressão do vento. Porque este vidrinho é. Desvia-nos o ar aqui só para o capacete. Para o topo do capacete. E um bocadinho aqui nos ombros. Da resta no peito. E aqui no pescoço. Não se sente. Não se sente grande coisa. Mas aqui nos ombros sente-se. Os ombros vão mais. Vão expostos. E o topo do capacete. Sofre alguma. Turbulência. Eu não sei se está na posição mais baixa. Mas já penso que esteja na posição mais alta. Bem. As mudanças são muito fáceis. De. É muito fácil de. E de mudar. São. A embreagem é muito leve. Penso que isto já seja. A embreagem assistida. O rolar da moto é muito macio. É mesmo. Muito macio. A inspeção traseira. Está. Tem uma taragem. Soft. Mas. Não sei. Até agora. Não o senti bambuleante. Mas é muito soft. Nós não sentimos aqui. Grandes. Cassetadas. Reparem nas inclinações disto. E na estabilidade com que ela o faz. Certinho. Ou seja. A distância entre estes aqui. Está. Está muito bem. Conseguida também. Dá-lhe. Em termos dinâmicos. Dá-lhe uma. Uma agilidade. Fantástica. Reparem aqui. Curva contra curva. Com o pneu. Enorme lá atrás. Sempre a dar-nos aderência. E confiança. Para nós curvarmos. E depois nunca sentimos que a frente não acompanha a traseira a curvar. Sentimos sempre que vai tudo. O conjunto vai tudo sempre muito equilibrado a curvar. Reparem. Fantástico. Que moto tão equilibradinho. O banco parece-me ser de um estofo até bastante confortável. Diga-se de passagem. Sinto aqui que estofo. Além de estar bem integrado no banco. Sinto que o estofo que é suficientemente macio e mola. Vamos desengatar. Chegar o pé ao chão. Impecável. A moto é muito estreitinha. A moto é muito estreitinha. E muito curtinha. Reparem. Ela acaba já aqui. Está leve. Porque nota-se que é leve. Equilibrada. Sim senhor. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, pois isto já está no mais alto. Pois é. Mais alto que isto. Não dá. O panel é de fácil leitura. Aquele fundo negro com os... Com os caracteres é branco. Vê-se muito bem. Ah, reparem. Não dá para ver ali no reflexo. Mas eu danço aqui de um lado para o outro na moto. Para pôr a mudança. O motor não vibra. Não é um motor assim de... Não passa vibrações para o quadro. Não sei como é que será a partir de uma certa rotação. Mas assim... Em baixas não passa vibração nenhuma. Está muito fácil de conduzir. Muito leve. Muito intuitiva. Pá. Em conduz isto como se conduz uma... Uma ligeirinha 300. Pá. Supesso boa conduzir a MT-03. De tão leve. Tão compacta que ela é. Só que depois tem isto. Esta estupidez deste... Deste binário. É que não é a potência. Não é a potência. Claro, a relação peso-potência é importante para isto. Mas o binário que ela tem. Permite-nos fazer isto. Sem precisar de estar a subir muito as rotações do motor. Senti agora ali o ABS. A ativar porque reduzi. E como isto é um motor um pouco mais... Como é que eu ia dizer? Mais curto, não é? O redline deste motor é às 9 mil e... Às 10 mil. Portanto, nós temos... Quando reduzimos sentimos um travão motor mais forte. A ativar porque... Não é a potência. 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 Obrigado.